Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff. Oh! Meu Deus! Há quanto tempo eu não gravo vídeo para vocês? Não é verdade pessoal, mas é porque minha vida está assim muito corrida. Eu não tenho tempo mais para nada. Eu nem sei como foi que eu consegui arranjar tempo para gravar esse vídeo que você está assistindo agora. Mas tudo bem. No vídeo de hoje eu irei falar sobre como é estar no terceiro ano do ensino médio, ou seja, o último ano da escola. Eu não sei se com vocês foi ou ainda é assim, mas quando eu estava na quinta, sexta, até oitava série, eu via as pessoas do terceiro ano como lendas, praticamente pessoas adultas. E quando eu perguntava a elas como era estar no terceiro ano, elas sempre me assustavam. Dizia que era horrível, que você não tinha tempo mais para nada, apenas para estudar. E isso me assustava um pouco, me deixava muito nervoso para falar a verdade. E agora que eu realmente cheguei no terceiro ano, percebo que as coisas não são bem assim. A primeira coisa que você estranha de cara quando você chega no terceiro ano, são os seus colegas de turma, porque eles não são como aqueles alunos do terceiro ano que você achava adultos. Eles são apenas jovens. Agora tem uma coisa, os alunos das séries anteriores, esses sim, você olha para eles e fala, meu Deus, são praticamente pirralhos. E esses pirralhos, digamos assim, éramos nós quando nós éramos crianças, ou seja, quando nós éramos pirralhos. Eles nos veem como praticamente estrelas da escola. Os adultos, os últimos, que estão lá estudando no terceiro ano. Agora, em se falando, em relação aos estudos, isso realmente muda um pouco. Mas não precisa se assustar, porque não é nada de outro mundo. A única coisa que acontece entre as outras séries para o terceiro ano, é digamos que uma progressão. Porque enquanto você, exemplo, na quinta série, no primeiro ano, enquanto você passava até mais ou menos um mês vendo um assunto bem mastigado, agora no ensino médio, você passa uma ou duas aulas vendo esse mesmo assunto. Por isso, é que vem a importância de você estudar e aprender realmente cada assunto. Porque quando você chegar no terceiro ano, você vai só relembrar aquilo que você passou muito tempo estudando no passado. Em relação a tempo, isso você realmente não vai ter. Pois o que acontece é mais ou menos assim. São muitos assuntos para se revisar em menos de um ano, Porque pense bem, são todos os assuntos que você passou a vida toda estudando em menos de um ano. Então, às vezes, você tem que optar. Ou você faz uma coisa que você gosta, ou você estuda mais um pouco e fixa mais o assunto. Isso, na maioria das vezes, é feito por quem quer entrar em uma faculdade. Pois quem não quer, não está nem aí para estudar. Mas quem quer, deixa tudo de lado e vai estudar. Mas isso é apenas uma questão de organização. Pois não é que você não vai ter tempo para você. Você vai. Agora, o ideal é você saber dosar tudo certinho. Parece que é horrível você não ter tempo para você. Mas quando você começa a estudar todos os dias, você percebe que estudar não é tão ruim assim. O tempo até passa mais rápido. E é por isso que, para muitas pessoas, o terceiro ano é o melhor ano. Mas é aquele também, em que passa mais rápido. Porque você está totalmente focado em passar no vestibular. Então, minha dica é... Comece a estudar de agora e a se preparar de agora. E o que é que isso significa, Jefferson? É você ter uma rotina de estudos. Porque quanto mais você estudar, mais você vai gostar de estudar. E óbvio, mais você vai aprender. E quando você chegar no terceiro ano, isso de estudar todos os dias, não será mais uma novidade. E o terceiro ano, com certeza, não será um bicho de sete cabeças. Será apenas uma progressão dos seus estudos. Então é isso, pessoal. É dessa forma que é estar no terceiro ano. Então, se alguém chegar para você lhe assustando e lhe dizendo várias bobagens sobre o terceiro ano, não acredite. Vire para ela e fale. Eu vi o vídeo do GFO e ele me disse que o terceiro ano não é assim. Aí você vira para ele e fala. Acesse o canal dele que você vai ver que não é bem assim. Ok, pessoal. Então, é isso. Espero que você tenha conseguido tirar a maioria de suas dúvidas sobre como é estar no terceiro ano. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei. E também não deixe de compartilhar nas suas redes sociais. Para que outras pessoas também possam descobrir essa mágica de como é estar no terceiro ano. Ok, pessoal. E então é isso. Vou tentar me comprometer mais para não faltar nenhum vídeo durante a semana. E é isso. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.